Música Música Eu estou aqui em Santa Tereza, no prédio Onde morava Paulo Tifenthaler Quando surgiu a ideia de Larica Total Pois é, as três primeiras temporadas Do programa foram gravadas No apartamento do Paulo E enfim, foi um sucesso absoluto O programa ganhou a PCA Em 2009 E até hoje em dia a gente tem uma hashtag Volta Larica Os diretores e o Paulo Tifenthaler Também Felipe Abraão, Caíto Manier E Leandro Ramos Resolveram atender a esse pedido E estão fazendo um especial Larica Total Que vai ser exibido agora em 2022 No Canal Brasil Eles decidiram fazer o programa da seguinte maneira A primeira parte, os primeiros 45 minutos Na verdade vai ser um documentário Que acompanha toda A decisão de pauta Brainstorms e até mesmo As dúvidas se eles vão conseguir fazer Esse programa E nos 15 minutos finais Aí a gente vai saber a resposta Agora vamos lá acompanhar um dia De bastidor aqui do Larica Total Especial Bem-vindo ao Cine Jornal Cine Jornal está aqui pra gente Bem-vindo ao Estúdio Cine Jornal A gente está tentando momentos aqui Bastante íntimos A equipe rara É raro momento a gente Trimentei a entrada De um olho de fora Esse olho de fora Nem sempre entra aqui Bem-vindo ao Cine Jornal E aqui a gente está gravando um especial Tudo ali Como é voltar a esse apartamento aqui Que você não só gravou As três temporadas do Larica Total Mas você morava aqui, né? Morei aqui Eu morei aqui de... Me mudei aqui na virada do ano De 2016, 2006 para 2007 Voltar pra cá Pra mim foi muito emocionante Em relação a chegar aqui Com o Felipe Caeto e Leandro Porque a gente não se encontrava aqui Desde novembro de 2012 Então ontem a gente veio pra cá Se encontrar Ih, caracas! Produção, produção É isso mesmo, tá? Bastidor Gente, o liquidificador Que é a vida dessa cozinha Aí, Cine Jornal Acabou de quebrar A jarra Do liquidificador histórico Simone Zucolotto Quando chega Não chega brincando Simone Zucolotto Quando chega Não fui eu, Leandro Olha a cara do Leandro ali Beto, olha a cara Quebrando aqui Não fui eu que quebrei Caiu Foi uma emoção Legal Mas a gente viu Que a gente A gente Parecia que a gente tinha gravado Semana passada Foi como se fosse um andar de bicicleta de novo E quando a gente se juntou Gente, não mudou nada É só ligar a câmera E dez anos depois Você ainda tá Segurando essa cuequinha vermelha Eu guardei essa cuequinha Esse shortinho Não é cueca não É shortinho Shortinho De elanca De elanca Tem o vermelho E tem o vermelho E tem o roxo E tem o moletom É todas as roupas do pessoal Eu guardei Ficou guardado Dobrei, guardei O liquidificador Esse liquidificador Que ficou torto Porque a gente fez na época Um brownie E o brownie A gente jogou aqui dentro Pra bater demais E ele derreteu Isso tá gravado Aparece no episódio Então esse liquidificador Ele é o liquidificador Mais famoso do Brasil Vamos espalhar o brownie A massa do brownie Que vai virar o brownie Que você vai comer Daqui a pouco Vai entrar dentro de você Daqui a pouco Olha aí Você vê que derreteu Derreteu Olha que bonito A temperatura Do brownie Derreteu A panela preta A panela preta A panela preta Ela tinha aqui um bracinho Ela nunca teve esse Mas aqui tinha um Aqui ela é muito famosa Tem até uma animação com ela Os fãs até hoje Perguntam da panela preta E ela ficou guardada na garagem Lá no sítio Dentro de um saco Olha aí a panela preta Mas É engraçado Porque de certa maneira Tinha Eu sempre disse assim Acabou o programa Vamos fazer mais Porque não interessa mais Fazer o programa Porque já demos o recado E sei lá Cada um queria fazer Outra coisa na vida Mas mesmo tendo Uma certeza entre aspas Que nunca mais ia fazer Eu guardei tudo Como se fosse Alguma hora Acontecer alguma coisa Eu guardava as coisas Porque eu dizia assim Vamos guardar Porque de repente Vão abrir um dia O museu da TV paga Não, o museu da televisão A TV paga E aí vai ter um cenário Que vai ser acusado na liga O Paulo já fez uma declaração de amor Como foi encontrar vocês três aqui De novo Tanto tempo depois É Parece que foi ontem Parece que foi ontem A saudade é de dez anos Mas a intimidade É de quarenta e oito horas A gente estava um tempo bom Sem se ver até O Leandro está morando em São Paulo O Cadu foi para um lado O Filipe está de vez em quando o encontro E Caíto raramente Mas o Leandro estava A gente estava um tempão Sem se falar Desde a festa do Canal Brasil Desde a festa de dezoito anos Cinquenta anos do Canal foi onde? Foi Cinquenta anos do Canal Vinte anos Vinte anos Foi Vinte anos de ser voador Agora vem cá Eu estava acompanhando aqui A gravação de vocês E não tem um roteiro físico Como é essa questão da estrutura do roteiro Para esse Tem roteiro físico Mas eu não vi O roteiro físico Ele está online Ele não A gente tem um roteiro A gente escreveu um roteiro Aí no início ali Antes de vocês chegarem A gente fez um listão Que era uma parte do texto Que ele listava várias voltas Aí a gente fez um teleprompter Improvisado Larica Total Mas a gente tem o texto O Paulo leu o texto E a gente fica ali Caíto principalmente Ficou ali com o computador E a gente ficava olhando assim Faltou isso aqui Aí a gente repassava com ele E ele voltava no texto Mas o texto é um negócio Que a gente sempre teve Mas sempre abandonou É Essa lista tem A lista já foi E aí já é o lance do cozido Leandro Eu queria que você me falasse Do formato desse Larica Total Especial Exibido agora em 2022 No Canal Brasil Um programa de uma hora Dividido em duas partes A primeira parte Uma espécie de making of Um brainstorming A segunda parte De fato O Paulo aqui na cozinha Cozinhando Como é que vocês chegaram A esse formato? Tem 10 anos que o Larica acabou E aí a gente decidiu reunir Para fazer um episódio especial Então esse documentário É sobre essa reunião Da gente tentando refazer Como é se encontrar 10 anos depois Como é tentar fazer Um Larica Total de novo Sempre foi uma caixa preta A gente nunca trouxe equipe Para registrar o Larica Total Então é meio abrir Essa caixa preta De como é que é feito Porque ele é feito De uma forma muito artesanal Sempre foi Então a nossa ideia Sempre foi Filmar a gente Tentando fazer o Larica Então esses 45 minutos É um especial E aí depois desses 45 A gente vai ver O episódio que a gente fez No filme Que você acabou de ver Um reencontro Para a gente Tentar gravar um episódio Que a gente está fazendo aqui agora Para ver o que acontece Vamos ver se rola Vamos ver se rola Porque se fica ruim Ou ruim E se fica ruim O ruim É o que tem Entendeu? O Larica era muito Um retrato nosso Também daquela época Do que a gente achava Do que dizia Da maneira de fazer E tudo mais E do modo de vida também Que a gente mesmo Vivia na produtora Dormia lá Ganhava muito pouco Todo mundo Tipo na relação E fazia de uma forma Meio artesanal Sabe? A gente pensou Pô, mas a gente vai fazer hoje Porque hoje Tem mais estrutura A gente aprendeu muito mais A gente já não tem também Aquele gás Da juventude De fazer, né? Mas ao mesmo tempo também A gente poderia fazer Um Larica Total hoje, né? Exatamente esse Larica mesmo Cansado Exausto Tipo Mas ao mesmo tempo Ainda engraçado De repente O Larica tinha a ver Com cozinhar Mas aquela experiência Naquele lugar E hoje a gente poderia Ter uma experiência Nesse lugar Vamos ver se é engraçado Vamos ver se dá certo Porque também Você faz um E fala Não dá pra voltar Assiste aí Que você vai ver Que não dá pra voltar mais Melhor a gente ficar com aqueles Ou quem sabe, né? Vai que volta aí A quarta temporada Depois do especial Larica Total É Não sabemos Vamos descobrir hoje Ok Vamos nessa Vamos Viva a felicidade guerreira Sem a felicidade guerreira É impossível Seguir em frente Temos que A vida A vida É muito decepcionante Viva a arte Viva 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 nós Viva o Leandro Viva o Cusito Eu gostei dessa história Do Paulo lá atrás Assim Estamos indo bem Estamos indo bem, Felipe Estamos indo bem, cara Ele voltou Voltou mesmo É engraçado que a gente ficou um pouco na dúvida E tal Mas voltou tudo Voltou a onda da gente O personagem voltou Foi só ligar a câmera Parecia que nunca paramos de fazer E qual a avaliação que você faz Desse programa que se tornou um fenômeno Ganhou o prêmio APCA em 2009 De melhor programa humorístico Da televisão brasileira Enfim E é uma verdadeira febre, né? Tanto que tem a hashtag Volta a Larica, né? Não, pra gente é uma delícia Ver que as pessoas querem que a gente volte Mas a gente não imaginava que isso ia acontecer E também no começo não era uma sátira Era mais uma coisa de um cara que queria fazer um programa de culinária Era humor, mas era humor com a vida desse cara Mais do que propriamente com o programa de culinária E é claro que tem uma crítica sutil Aquela coisa super cirúrgica e limpa Limpa no sentido Assim, visualmente muito limpa e tal E a gente tava fazendo uma crítica a isso Mas não era uma sátira necessariamente de programa de culinária Era um cara tentando fazer um programa de culinária Então, assim, pra gente Eu acho que pegou as pessoas Mas a gente não imaginava, não E como é que vocês dividem a direção? Eu vejo aqui no set que é bem dividida de fato, né? Ficam os três juntos A gente tem funções definidas Mas chega na hora Todo mundo pode dar pitaco em tudo, sabe? Pode dar pitaco na minha fotografia Eu posso dar pitaco no roteiro Até porque todo mundo faz tudo muito junto mesmo Tem uma onda de deixar passar a melhor ideia E sempre tentar dar ideia de alguém Tem espaço pra ideia de alguém E eu acho que com isso A amizade faz medir as coisas, sabe? Eu acho que é isso O que eu acho engraçado É que a gente nunca fez desse jeito Esse não é o brainstorm O brainstorm do La Liga nunca foi assim, tá? É, então eu vou fazer direito Era feito em tudo quanto é lugar Caralho, o que que Leandro vai fazer? Eu fiquei até comendo agora Leandro vai, é, vamos fazer como é que era Pedro, eu queria que você me falasse Como é que foi esse convite Pra você participar desse especial Eu fiquei surpreso, assim Eu não conhecia ninguém Até pouco tempo atrás E aí um dia o Caíto me mandou uma mensagem E foi engraçado Porque entrou uma mensagem no WhatsApp Sem identificação Mas com a foto que o Caíto usa no Twitter E eu o sigo E eu admiro ele E também o resto da galera E o Larica nem se fala Há muito tempo Então assim E aí ele me falou Ó, a gente vai fazer um especial De volta e tal Então eu queria saber se Você anima de registrar Esse momento da nossa volta E aí foi isso Foi um desafio pra entender Como sair da linguagem Mais making of E só tá ali colado neles Pra entender como eu podia contar Essa história Que tem um pouco de dúvida De medo De, sabe Será que vai funcionar isso? Será que esses 10 anos Vão fazer diferença ou não? E aí eles saíram do zero Começaram a pensar Que episódio seria esse? Qual era o cardápio? Qual era o prato a ser preparado? Qual era a justificativa? O que que Onde estaria o Paulo de Oliveira? O que que ele fez esses 10 anos? E a gente tava ali registrando isso Além disso Eu tive chance de entrevistar O Felipe, o Leandro, o Caíto e o Paulo E conversar com ele Sobre coisas que talvez Eles ainda não tivessem conversado Com tanta profundidade Fiz umas entrevistas Que eu fiquei bem feliz Assim, o próprio Paulo Se abriu de uma forma Que eu mesmo não esperava E tal Fiquei bem feliz Tô achando que Tem aí um programa Um trabalho Um documentário bem maneiro O Terence, um amigo nosso lá Queria fazer um curta comigo Deu a ideia lá De um programa De um cara que não sabe cozinhar Eu acho que o Larica Quase que foi um jeito De a gente filmar O que a gente era Sabe? Como Como amigos Vamos pegar aquilo Que você falou aquele dia E o que? Aí eu ia ali Aí o pessoal ficava Caralho, genial Eu falei Então foi você que falou Eu tinha tido uma consulta De Búzios Porque eu sou todo assim O futuro todo Entendeu? Acho que a gente não sabe nada Então assim Onde tiver informação Quero O jogo falou assim Você devia resgatar Alguma coisa Que você terminou Talvez na hora É muito cedo Devia ter continuado Você sabe o que que é? Aí eu falei Sempre pensei Só pode ser o Larica Total Bom, eu tenho que falar Com o dono atual Do apartamento Que é Igor Que cedeu o apartamento Pra volta Do Larica Total Vocês já estão gravando aí? Não Então eu vou falar aqui Com o Igor Porque essa pessoa É uma pessoa santa Igor me conta Como é que foi o contato deles Enfim, você mora aqui É quanto tempo Por quanto tempo Você cedeu o apartamento? O que você está achando? Eu cheguei Tem pouquíssimo tempo Assim, acabei de me mudar Tem pouca coisa no apartamento O contato foi Na verdade A esposa do Do Zé Neto Do Zé Neto Na figura icônica Aqui do prédio Fez o contato inicial Depois O pessoal da produção Na sequência E aí a gente combinou De fazer em dois dias Assim Eu realmente Zero experiência Contato com produção Assim Eu fiquei impressionado Eu falei Meu Deus do céu Não para de chegar a gente E você já conhecia o programa? Já conhecia Da época, né? Agora você não tinha noção O que que ia acontecer Na sua casa O que que você está achando? Tomando conta Não É uma experiência Assim Diferente É avassaladura Chega assim Uma tropa gigante Um aparato enorme Mas eu acho Interessante Enriquecedor Trabalho com áudio E música Em geral Então Para mim é legal Ver o bastidor Cheguei Agora cheguei Agora vai Agora não tem mais volta O que que você está fazendo? Nada Co-co-cu O que que você está falando? Isso É o co-co-cu O que que é co-co-cu? Comente, compartilhe, curta Quer fazer comigo? Tá bom Co-co-cu 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 E a gente fica repetindo isso para sempre